Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas nunca. Então gente, bora aos nossos babados, né? Mais uma saga da família Jeito Preguiçoso de Ser. Então, Anny, gente, foi pega na mentira, né? Até que ela prove o contrário. Vocês lembram que ela falou nos stories que o vizinho desligou o disjuntor? O disjuntor, gente, é aquele negócio da luz, né? Que a gente abre e fecha. Caso você vá passar alguns dias fora de casa, você pode fechar, né? Pra não ter perigo de incêndio. Entre outras coisas. Então, até onde eu sei, gente, eu não tinha me tocado ainda disso, gente. Aí eu vi uma escrita comentando, aí eu disse, nossa, gente, como eu não fui me tocar sobre isso. Que o disjuntor, gente, a maioria, pelo menos aqui em Fortaleza, todos são dentro de casa. Todos são dentro de casa. E aí a mulher disse que o vizinho, gente, desligou o dela. Então, ele entrou dentro de casa? Só pode. Porque, nossa, gente, eu também tô achando essa história muito mal contada. Vocês acham que se o vizinho tivesse entrado dentro de casa, ela não teria chamado a polícia pra ele? Claro que teria. Então, gente, é mentira dela. Então, ela não, 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 ele não desligou coisíssima nenhuma. Que estranho, gente. Que estranho, né? Muita mentira, muita contradição. Tenho certeza que vai aparecer mais coisa por aí. Vai aparecer porque nada fica em oculto, né, gente? Tá muito estranho essa... Gente, tá estranho demais tudo. Sabe? As coisas não estão se encaixando direito. E agora eu tô me perguntando. Por que que eles saíram, gente, da casa? Que eles dizem que é deles. Por que que eles saíram às pressas? Como se estivesse fugindo de alguma coisa. E outra, gente. Apareceu, no dia da mudança, apareceu gente que a gente nunca tinha visto na vida. E não era ela que dizia que não tinha amigos, né? Vocês lembram? E cadê aquela amiga dela, gente? Aquela doceira que faz doce. Estranho, né? Esse pessoal se afastou. Será que ela já caiu na real quem era eles de verdade? Que a família jeito preguiçoso de ser não é flor que se cheire? Nem se tinha o que se pise? E depois desse babado, gente, só tá mostrando isso. E, gente, eu tinha que fazer um vídeo pra falar sobre isso. Fiz um vídeo hoje sobre eles, né? O primeiro vídeo do canal de hoje. Mas esqueci, gente, de falar sobre esse disjuntor. Esqueci. Como é que eu pude esquecer de uma coisa dessas? Que não existe disjuntor do lado de fora, gente. Só se for na casa dela mesmo e outra coisa. Não tem condições, gente. Sabe por quê? Porque se passar alguém pode fechar, entende? É, gente, a pessoa mente que nem sente. Ela é tão contraditória que ela mesmo descobre as mentiras dela. E aí? Se esse... Se essa pessoa aqui, ela tá levantando falso testemunho. É tentar abrir um processo contra ela. E aí? Como é que fica? Como é que ela vai provar que o disjuntor foi desligado? Que ele desligou o disjuntor? Ela deveria contar a história direito, né? Porque a história tá muito mal contada. Muito mal contada, gente. E outra coisa. Eles são frio. Eles são calculistas. Sabe? São mimizentos. Eles não... Eles não medem esforço, gente. Pra muita coisa. Então, gente. Bora esperar a cena dos próximos capítulos, né? E ver o que que vai dar isso, né? Ou será que ela vai esconder alguma coisa? Ou será que ela vai responder o B.O. Pro marido não se complicar mais ainda? Hum? Será? Vai ter gente que vai dizer assim... Ah, gordinha. Dois vídeos hoje falando só sobre a família jeito preguiçoso de ser. Gente, é porque eu esqueci de falar desse disjuntor, gente. Eu não lembrei de jeito nenhum. E isso é uma peça muito importante pra descobrir as mentiras deles, né? E os palavrões... Vocês viram, gente? Os palavrões que o Reginaldo falou? Eu fico passada. O cara que se diz pai de família, né? Com o negócio daquele. Que coisa... Que coisa triste, né? E ela também é outra. Esse pessoal, gente, não gosta da gordinha. Porque gordinha fala mesmo, eu falo, gente. Eu não tô mentindo, tô falando na verdade. Né? Quem não quer ser resenhado? Quem não quer ser falado? Quem não quer tá na boca do povo? Simplesmente faça as coisas direito e seja honesto, né? Que com certeza ninguém vai falar, não. Mas não. Eles toda hora é um mimimi diferente. Cadê, gente? A casa do tio deles? Nunca apareceu esse tio. Teve um vídeo, não sei se foi no ano retrasado, gente. Que a gente até imaginou que fosse o tio dele, né? Apareceu um senhorzinho da cabeça branca. A gente pensou que fosse o tio dele. Mas não era. Não era, não. Pois é, gente. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, né? Era eles que tinham só 300 reais na conta, né? E hoje em dia chama a mansão. Mas é mansão pra ela, gente. Que ela nunca teve nada. Nunca teve nada na vida, né? Mas quem conhece mansão sabe que aquela casa não é mansão. E ela abre a boca pra dizer que é mansão. Vai fazer o que, né, gente? Então, bora lá esperar a cara de pau que ela vai aparecer amanhã, gente. Lá nos stories. Vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? Da família mimizenta de ser. E é isso, gente. Terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.